Música Entre os sintomas mais comuns da depressão infantil está A. Alergia à lactose B. Choro sem razão C. Apneia Ou D. Gagueira Acertou quem marcou a letra B Isso mesmo, o aumento da sensibilidade é um dos sintomas da depressão em crianças Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS Cerca de 10% das crianças e adolescentes brasileiras Apresentam sintomas da depressão como Irritabilidade, apatia e desânimo Esses sintomas costumam se manifestar a partir de uma situação traumática Como uma separação dos pais ou até a morte de uma pessoa querida Mas será que existe alguma forma de prevenir essa doença? É isso que nós vamos descobrir no Saúde e Você Confira agora Música Estamos voltando aqui com o quadro Saúde e Você Hoje estamos conversando sobre depressão infantil E o doutor Alexandre estava falando pra gente Nos casos, na prática, crianças que são muito solitárias Não é mesmo, Alexandre? Exatamente, eu tenho a oportunidade de ter a prática profissional em dois ambientes Ambulatorial e hospitalar Então eu trabalho numa UTI infantil, onde crianças ficam ali hospitalizadas O tempo de internação é muito incerto Mas uma coisa é muito certa Os pais, na maioria das vezes, deixam essas crianças sozinhas, sem acompanhantes Sem ninguém Sem ninguém Na maioria das vezes, por ter uma condição social um pouco menos favorecida Eles precisam sair pra trabalhar Então eles passam a maior parte do tempo de internação sozinhos E a gente observa que o tempo de tratamento, o tempo que leva pra criança se restabelecer fisicamente É muito maior Olha que interessante Do que quando tem alguém Do que quando tem algum acompanhante A gente vê casos gravíssimos Que tem pais e mães que ficam presentes o tempo todo Não vão nem pra casa pra tomar um banho Fica o tempo todo ali no hospital junto com a criança E esses casos, mesmo graves Eles têm um restabelecimento muito mais rápido do que casos simples De uma pneumonia simples, de uma broncopneumonia Uma coisa muito simples que não fica com o acompanhante Então aquele caso fica Quer dizer, é uma situação vulnerável na Sandra É uma situação vulnerável que a criança precisa de um apoio De repente não se sentir sozinha O que vai acontecer comigo com pessoas estranhas Que se ela, de repente, tivesse alguém O apoio familiar Pessoas estranhas, procedimentos invasivos Tudo isso levando a criança a um quadro Que a gente, não sei se é uma depressão Mas um quadro depressivo, né? Sim Isso se... Se um alerta pros pais Que a gente tá querendo deixar aqui, né? Através desse programa Justamente, eu sei que a situação hoje Do orçamento familiar está difícil As famílias estão muito complicadas Com questão de trabalho Mas eu acho que os pais têm que tomar uma certa responsabilidade No sentido, não deixe seu filho sozinho E mesmo em casa Não custa pegar um telefone em casa Se a criança tá bem e tudo Como está, o que que tá fazendo A gente usa celular pra tudo Faça isso com seu filho também Pra ele sentir que ele tem alguém Que controla alguém que está ao seu lado Que ele é importante Que ele tá sendo acordado Que ele é importante a autoestima dele E a sensibilidade dessa criança, né? É importantíssimo E queria deixar somente agora Uma questão relacionada Com o tratamento A importância do tratamento da depressão infantil Porque pode deixar sequelas Se ele não for tratado de uma maneira adequada Justamente na questão cognitiva A aprendizagem da criança Pode afetar a aprendizagem E até problemas de personalidade Conforme isso for se tornando mais intenso, né? Olha, então quem sabe A Sandra pode falar pra gente Sandra um pouquinho, rapidamente Sobre como é feito esse tratamento Ótimo Teru Precisa ser feita a terapia infantil Que é uma terapia muito específica E na maioria dos casos A terapia familiar Porque toda a família precisa se comprometer E isso está vindo de algum lugar Talvez até dessa dinâmica familiar E só um parênteses Isso é acessível pra toda a população Vocês trabalham no PSF A gente tá aqui com uma equipe Que trabalha no PSF Tem profissionais que estão Da psicologia que também estão disponíveis Não estão, gente? Estão O acesso é bem fácil Tem o trabalho Tem que procurar Com as terapias de grupo Com a terapia de grupo A terapia de grupo é super importante Agora, Teru Leitura também Aqui a gente tá falando É tudo muito rápido Mas leituras são muito importantes A revista Vida e Saúde Trata aqui o estresse e depressão E eu gostaria de falar Pra você, ouvinte, nesse momento Ler é muito importante Tá? E vai aparecer aí O site das revistas E a leitura Pra você se informar E estar com a criança Saber como agir Saber como agir E detalhe Às vezes a gente pensa Que ficar na companhia física É companhia Não é É aquela companhia real Emocional Interagindo Tem que estar ali Tem que estar interagindo Com a criança Exatamente É, tem que ter paciência Gente, criança E dedicação A gente tem que lembrar Que eles não tiveram Todas as oportunidades De aprendizado Que a gente já tem Com os anos Que a experiência traz Exato Mas eles têm tudo Pra vencer E a gente Esse é um problema Que pode ser tratado A Sandra aqui já falou Pra gente E que E tem cura Tem cura Muito bem Bom, nosso papo aqui Vai ficando por aqui Mas o Vida e Saúde Continua Escreva pra gente Fale com a gente Converse Escreva aqui pra clínica também Que é esse lugar maravilhoso Tem muita gente Experiente Importante aqui Que pode ajudar você Com o seu problema Um abraço E até o próximo Saúde Você Olá Hoje o Terapias Naturais Traz pra você Uma terapia Muito, muito simples Mas muito boa De se fazer Porque relaxa E tem várias funções Eu tenho aqui comigo A enfermeira Lilian Krusch Trabalha aqui Na clínica Adventista Vida Natural Esse lugar maravilhoso Que você vê aqui No programa Vida e Saúde E ela vai explicar pra gente Como é que se faz O banho quente dos pés Lilian, tudo bem? Tudo bom Como é que essa história Pra que serve O banho quente nos pés, Lilian? Então A gente É um dos tratamentos Que utilizamos aqui, né? Que tem várias indicações, né? Dentre elas Uma Você pode Estar em casa E preparar, né? Quando a pessoa Tá começando o resfriado Você pode fazer Esse banho quente E o resfriado Não vai Continuar Ele vai Não vai progredir Isso Não vai progredir Você pode estar usando Pra faringite Também Laringite Problemas respiratórios Asma Bronquite Então Vai ser útil também Insônia Pra quem tem problema De dormir Tá lá na cama Rolando E tal Levanta Faz um escaldapés Ali 15 a 20 minutos Você faz esse escaldapés Você já vai conseguir dormir Relaxar Então eu posso fazer Esse banho que enche nos pés A qualquer hora do dia? Pode fazer a qualquer hora Nós fazemos aqui Junto com os tratamentos Mas Aquelas pessoas, né? Que tem problema de dormir Também pode ser feito Antes de dormir Também pra cefaleias, né? Dores de cabeça Olha aí, gente Então, olha Esse tratamento natural É muito simples Muito fácil De fazer em casa E a sua eficácia Pra diversos tratamentos De enfermidades, né? Exatamente Como todos aqui, né? Então vamos lá Como é que faz? A gente usa só água quente Só água quente Alterna Isso Temos um outro alternado Que a gente vai explicar depois Mas esse é só banho De quente dos pés Então nós utilizamos Esse termômetro Que você pode em casa Utilizar aquele que você Utiliza pra dar banho no bebê Aí você coloca na água Pra ver a temperatura De 37 a 40 graus É uma boa temperatura É ideal pra você Já começar com o do banho quente Aí o que você vai fazer? Colocar os pés Devagarinho Pra ver Porque cada pessoa Tem a sua sensibilidade Então Algumas pessoas 40 graus é muito Outras pode pôr um pouquinho mais Então a gente dá Tá meio quente Tá meio quente Mas vamos lá Tem que ir colocando devagarzinho, né? Eu acho que não dá pra forçar, né? Isso É Aí a gente vai acostumando o pé Ui Uns dois Tá quente ainda Aí a gente vai cobrir aqui Com Uma toalhinha Ah, tá Pra manter o vapor aqui Isso Opa Bom, não tem problema Não tem problema Teria que ser uma toalha maior Mas a gente coloca uma toalha pra manter o vapor É isso, Lívia? Exatamente Pra água não se esfriar Aí vai passando o tempo Porque o tratamento é Porque o tratamento é 20 minutos Para o horário, pra circulação também E me responde uma coisa, Lívia Tem problema de eu, por exemplo, fazer o escalda-pés e estar assistindo televisão? Ou é preferível que não? Fazer outra coisa Posso estar lendo um livro? Não, não tem problema Pode Pode estar fazendo outra atividade, sim Não vai ter ferido E outra coisa que eu gostaria de perguntar Que eu acho que é importante Que as pessoas Você aí de casa também Talvez esteja se perguntando É Quando eu não devo fazer esse banho quente nos pés? Ah, sim A pessoa que tem Quem que não pode fazer, né? A pessoa que tem hipertensão grave Então tá com pressão alta Não tá tratando Não tá tomando remédio E ela oscila muito Não está controlada Então não é recomendável fazer esse Esse tratamento Que pode subir muito Entendi Pessoas que tem propensão a cãibra Você acha que tem a ver? Então Isso daí seria mais no banho de pé frio, né? Isso No banho frio Então quente eu poderia até tentar fazer Isso E aí então, gente Olha Ela colocou Você aí de casa que tá assistindo Esse tratamento de escalda-pés Ou banho quente dos pés Ele é muito simples de fazer Muito simples Você precisa de uma bacinha, um recipiente Pra colocar água quente Um termômetro De bebê Que ela tá usando um profissional Mas um termômetro Aquele que a gente coloca na banheira do bebê Super fácil de achar E contar no relógio O tempo que vai ficar Bom para Serve pra Quem tem problema com insônia Quem tem problemas respiratórios O que mais? Cefaleia Né? Problemas de circulação também Você pode estar utilizando esse Aí Terapias naturais Fica por aqui Não perca a próxima Terapias naturais Porque sempre trazemos novidades Pra você e sua família A depressão é causada Apenas por questões psicológicas A Não A alimentação também pode influenciar B Sim Apenas traumas e sentimentos Levam à depressão A resposta Logo após o intervalo E na sequência A gente volta lá pra cozinha Pra conferir o sanduíche francês Do chefe André Berti Voltamos já já com mais Vida e Saúde pra você